O número de vídeos que circulam nas redes sociais sobre a aparição de grandes felinos, como onças, tem crescido nos últimos anos, mas segundo a polícia ambiental, ataques a animais em propriedades rurais não tem aumentado no norte pioneiro. Normalmente o felino está no habitat natural dele, o felino não está errado, ele está no direito dele. Então o que a gente orienta, o que a gente passa de orientações para esses proprietários rurais que estão enfrentando esse problema? É fazer um melhor cercamento da sua propriedade, colocar ali talvez uma iluminação melhor à noite, uma iluminação em que um sensor de movimento, caso esses animais venham a se aproximar, ao acender a luz ali ele acaba fugindo, achando que pode ser uma pessoa se aproximando, enfim. Ter talvez ali pequenos explosivos, pequenas bombinhas para soltar caso notem algum barulho, no sentido de que essas onças estejam atacando seus animais, mas a gente orienta a não capturar de forma alguma os animais, ou tentar fazer alguma coisa nesse sentido, até porque o animal está no habitat dele, e capturar esse animal, a pessoa vai estar cometendo um crime ambiental previsto no artigo 29 da lei de crimes ambientais, e ela vai ter que responder para os seus atos. Então nesse caso sempre ligue para a gente, peça orientações, que a gente vai estar repassando tudo o que tem que fazer. Tenente, e é muito comum a incidência de casos envolvendo esses felinos de grande porte em propriedades rurais? Algumas vezes até surgem alguns vídeos aí no WhatsApp, na internet, de pessoas que visualizam. Ataques a animais, a criações, tem tido bem poucos casos. Tivemos um ano passado ali na Pedra Rajada, mas foi resolvido tudo de forma tranquila, a gente orientou ali o proprietário rural, ele tomou as devidas providências e o animal ali parou de atacar a sua criação. Mas de ataque a incidência é pequena, mas de vez em quando a gente tem notícias aí de que eles estão circulando aí nas matas, aqui nas regiões, o que na verdade é uma coisa boa, né? Afinal de contas é a natureza que está sendo preservada, e a gente tem que tomar todos os cuidados aí, porque a natureza é um bem, é um bem da humanidade, né? Para as gerações atuais e futuras. Gente, dá para estimar, assim, uma quantidade, assim, de famílias desses animais que estão na nossa região? Eu não consigo fazer essa estimativa agora, mas elas têm crescido, né? Sempre tem aparecido vídeo dessas onças com seus filhotes, muitas vezes até ensinando seus filhotes a caçarem, né? Mas graças ao trabalho que vem sendo feito aí pela Polícia Ambiental de 20 anos para cá, né? Desde a instalação do posto da Polícia Ambiental aqui em Jacarezinho, é bem comum até. Eu, como cidadão, tenho visto, sou de Jacarezinho, sou jacareziense, não era comum a gente ver maritacas no céu, né? Voando, cantando, não era comum nós vermos tucano. Hoje é bem no cotidiano, a gente sempre está vendo, né? Graças a Deus, agora é um trabalho de educação também das nossas crianças, que vem crescendo já com essa educação ambiental, com essa consciência ambiental de que é preciso preservar para as gerações futuras, de que isso é para o bem de todo mundo, né? Mas esses animais nas zonas de mata, né? Vem crescendo bastante.